Bem-vindos a Linhares, a cidade das águas no norte capixaba. Vem comigo conhecer sua cultura, infraestrutura, economia, sua história e muito mais. Antes, já vai deixando seu like e, claro, se inscreva no canal. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Linhares é um município brasileiro no litoral do estado do Espírito Santo, região sudeste do Brasil. Sua população em 2022 era de 171 mil e 265 habitantes, segundo o IBGE. Linhares é um dos maiores produtores de café do Brasil e o maior do Espírito Santo, segundo o IBGE. O município também se destaca por ser o maior produtor de mamão do estado. Além disso, Linhares destaca-se por sua indústria moveleira, pela produção de álcool, pela produção de cacau, pela produção de confecções e pela produção de petróleo e gás natural. Ultimamente, a cidade tem recebido grandes investimentos de infraestrutura, devido aos recursos provindos da exploração de petróleo e gás. Isso tem atraído diversas empresas e modificado a economia da cidade. E já conta com alguns hipermercados e um shopping center com lojas de grandes marcas. A cidade possui grandes universidades, como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Campos Linhares, a Universidade Vila Velha, uma das maiores da cidade, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares e muitas outras, que atraem um grande número de estudantes para Linhares. Na saúde, Linhares conta com grandes equipamentos, como o Hospital Linhares Medical Center, o Hospital Rio Doce e outros, além de clínicas particulares que, juntas, atendem toda a população da cidade e região. Linhares é de fácil acesso. Acreditem, uma cidade desse porte não tem terminal rodoviário. É uma agência da cidade que é usada como tal. Que pena, Linhares merece muito mais. Apesar desse equívoco, a cidade é dona de um aeroporto com promessas de ampliação, mas que já conta com uma moderna pista de pouso e decolagem com voos de aeronaves particulares. É, meus amigos, o nosso gigante Brasil clama por bons administradores públicos. Apesar de tudo isso, Linhares é show. Olha que imagens. Apelidada de Cidade das Águas, Linhares é a cidade que mais possui lagoas na América Latina, chegando à marca de 90 lagoas, sendo visitadas por milhares de pessoas constantemente. A cidade também é a que mais possui praias em todo o Espírito Santo, em um total de mais de 100 quilômetros de litoral. As praias, como o Portal do Ipiranga, Povoação e Regência, atraem turistas por serem ótimas para a prática de surf, pesca oceânica e tranquilidade junto à natureza. Olha que show de imagens. O Rio Doce, o maior do estado e um dos maiores da região sudeste, tem sua pós no município, na Praia de Regência, e atravessa a cidade de Linhares. Outro atrativo do litoral de Linhares é a Praia de Barra Seca. Outros pontos turísticos são a Linha Verde, é um dos principais cartões postais de Linhares, e está localizado na área central e urbana da cidade. E o antigo casarão da família Calmo, situada na Rua da Conceição, como se desafiasse o tempo e muitos outros atrativos. E falando em tempo, o início da história de Linhares está ligada à vigilância ao tráfico de ouro através do Rio Doce, que deu origem ao povoado de Coutins, onde em 1800 foi implantado o quartel militar com o mesmo nome. O primeiro povoado foi inteiramente destruído por ataques dos índios botucudos, e em 1809 outro povoado foi levantado no mesmo lugar recebendo o nome de Linhares, em homenagem a Dom Rodrigo de Souza Coutinho, o conde de Linhares. O povoado foi construído em volta de uma praça que guarda até hoje seu traço original, nessa praça que os índios dançavam e cantavam no passado. Em abril de 1833, o povoado é levado à condição de vila, sendo sede do município do mesmo nome, Linhares. No final do século XIX, a vila de Linhares entrou em decadência. Assim, por decreto de 30 de dezembro de 1921, ficou criado o município de Colatina, que englobou a vila e o antigo município de Linhares, que virou distrito dessa. Esse fato contribuiu mais ainda com a decadência de Linhares, verificada durante os 22 anos seguintes. Em 1930, começam a chegar em Linhares os trabalhos de abertura de uma estrada, ligando-a à Vitória. E no dia 31 de dezembro de 1943, por decisão do governo do estado, o município de Linhares foi restabelecido e desligado do município de Colatina. A partir de 1943, a escalada do desenvolvimento de Linhares não é mais detida. Hoje, Linhares é uma importante cidade do norte do Espírito Santo, com uma economia diversificada e um grande potencial turístico, que juntos estão transformando o aspecto econômico e social do município. Que show de cidade! E se você, assim como eu, está gostando de conhecer as cidades do Brasil aqui no canal, assim como Linhares, então não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Deixe aí nos comentários o que você achou de Linhares e continue aqui comigo, clicando no link que está no primeiro comentário ou clique em um desses vídeos em sua tela. Obrigado por sua companhia nessa viagem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus